Rodrigo, hoje nós vamos saber a verdadeira história do Bunzo quando era bebezinho. É a continuação da história que você assistiu com a mamãe fêmea, né? O bebê Bunzo é amado por crianças de todo mundo. Você pode lembrá-lo, falar com ele, e ver o Andar. Ele até se lembra do seu aniversário. Você tá lendo rápido, né? Você quer mostrar pra galera que você sabe ler rápido, é isso? Ele até se lembra do seu aniversário. O Rodrigo lê super rápido, né? Eu leio assim, ó, Andar até se lembra do seu aniversário. Mas eu ouvi um tempão, não muito tempo atrás, que o bebê Bunzo não era amado de alguma forma. De forma alguma. Ah, eu lembro dessa parte, Rodrigo. Ah, que lindo. Você lembra disso? Ó, que o player tentou salvar os bebês ali, né? Olha lá. Liberdade! Ó, soco no estômago. Ah, pop. É a sua chance de sair daqui. Deixaram eles ali, Rodrigo? Foram embora e largaram eles ali. Ó, o senhor. Tá bravo, hein? Como é que é o nome dele? Ó, o senhor. Não, eu absolutamente não sou. Você é meu pai? Isso significa... Choque! Ah, tá falando que ele é só uma cópia. Uma... Tipo, ele duplicou ele, só que bebê. Toca o papá pra chamar o Thug. Ih, peraí. Ih, só que ele é fracota, né, Rodrigo? É. Não tem ninguém pra ajudar ele, ó. Ele vai ser maltratado. E ele tá sendo os pratinhos. E galera, deixa o like. E ó, vamos fazer uma palavra secreta hoje? A palavra secreta de hoje é prato. Prato. Prato, beleza? Não prato de homérico. Coloca nos comentários prato. Ah, ele usa peruca. É careca, Rodrigo. Olha lá, tá até brilhando a careca dele, ó. Tá com a careca ilustrosa. Olá? Seja meu amigo. Aí, quem que é isso? Uma pedra? Ué? Passou um negócio lá atrás, você viu, né? Tá dando no cano? Não é engraçado. Ué? Caraca. Ixi. São olhos? Não me machuque, não me machuque. Olha quem é. Não, baby. É o baby. Maravilha, fã. É uma fábrica cheia de malucos. Melhor se acostumar com isso. Hum, tem que ir com ele se ele quiser ficar seguro. É. Ah, a mão. Não é do lado do cara mesmo? É a mão do experimento 1006. Não, mas e o... Aquele cara lá, assim, que tinha o olho vermelho? Não sei. Não sei o nome. Home sweet home. Oh, goody. O lar. Olha a casa dele. Olha a mão-me. Mami, eu trouxe um convidado. Ih, ela não gostou muito do convidado, né? Eu estava esperando por outro bão-no. Isso é perfeito. Tá achando que ia ter comida? Oh. Mami, você parla. Ele é um amigo. É um amigo. Ah. E o nosso amigo merece um bom descanso. Não você acha? Isso é isso. Como você é má, amor? Vá dormir. Eu dormi mesmo. Ele tá sonhando? Ah, eu acho que eu já sei onde ele... Ah, ele foi parar lá naquele lugar. Ele foi lá naquele... Na memória musical, né? Será que, tipo... Ele foi, tipo, crescendo por causa que... Aí ele é um bebê. Daí ele cresceu e virou adulto. Tem sentido. Aqui, ó. A gente vai interligando fio com fio. É. Quando eu te baixar bem. O que acontece na próxima? Não é esse, Sponzo. E esse arnese é um pouco solto. Eu acho que eu sou muito pequena. Esse arnese tá um pouco solto. Arnese. Arnese, na verdade, é um negócio que segura ele. Vem, 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 vem. Azul. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Espera. Onde está o azul? Atrás. Onde está o azul? Onde está o azul? Deixa eu dizer que eu tenho um azul no chão. Falei meu testo e... Onde está o seu azul no chão? Onde está o azul? Ele é pequeno. Falhou. Você arruinou tudo. Você é rodudo. Ele é um trabalho simples. Ele não conseguiu fazer. Eu... Eu estou desculpa. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você... Falei. Você sabe o que fazemos com os fracassados. Mãe, só. Ela não ouve o menino, ela não ouve o aranhinho. Eu não sou. Ai... Onde está levando ele para... Ah, está levando para destruir, né? Make your friends. Era um trabalho simples. Era um galá simples. É um galá simples. É um galá simples. Você é só um duplicante do doivo sem amigos. Todo mundo está se lembrando que ele não presta para nada, né? Tipo, ele é um fracassado. Pai, você me ajuda a lembrar uma coisa? O Bunzo, ele já tinha esses dentes pra fora? Eu não lembro. Igual a Mônica? Eu acho que sim. Que nem o coelho, né? Mônica gosta dele é o bebê da granha. Fica longe de mim. É que eu dormi na minha aldeia. Você não é da sua mãe? Eu sou um macaco. Eu não faria um bom amigo pra mim. Longe. Eu quero que ela vá embora. Ok, legal. Como é o nome desse cara, pai? Eu não sei o nome desse cara. Ele da mão. Esse, ó. Eu não sei, ele não tem o nome. Ele tem. Tem? Não era o Alguma Coisa, não? Não, é o Projetor, não? Projetor. Quem sabe um bom toio quando ele vê um. Eu posso te ajudar a ser ainda melhor. Você quer dizer isso? Não tem a minha, eu tô. Eu sou só assustador por fora. Só que ele é mal de verdade. O Boons é muito bobinho, realmente. Ele falou que os problemas dele estão prestes a desaparecer. Olha lá, prendeu ele aí, ó. Aí, vai acreditar nos outros, ó. Tarde demais. Olha lá, vai dreturar ele. Pera, pera, pera. Lembra que virava criatura. É. Vem, Ponzio. Olha lá. Será que ele vai achar o mesmo que você percebeu? Oh, eu acho que eu entendo bem. Nossa. Isso funcionou? Eu ainda estou trânsito. Nossa, que coisa legal. Eu sei que você pode fazer isso. Mas eu não quero ouvir. Pera, porra. Não se preocupa com você. E se levanta aqui. Eu vi a cor, você já está com o pé preso. Você só está em um minuto do seu destino, Banzo. Do seu destino. Pela pensar. Um pouquinho de upgrade. E você nunca vai ser usado de novo. Eu não estou usado agora. E ele está acreditando no cara. Ah, mas ele se soltou. Pelo menos ele ouviu, né? Pelo menos ele ouviu o Arainha, né, Rodrigo? O Baby Long Legs. O Baby Long Legs. Pelo menos ele ouviu. No finalzinho ele... Foi isso. Teve um final feliz, né? É, então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe, como se eu... Vai lá ver nosso canal Family Blocks, tá? Eu sou um canal fã de Roblox. Eu corri daí, viu, não, Rodrigo? Eu joguei com o Gustavo dessa vez. Corremos daquela freira malvada lá. Maligna. No Roblox. É, ficou muito legal. Então, fui. Fui.